Minutando o processo perfil magistrado Após acessar o sistema, clicando no menu início, no topo da página e no meio correspondente, o magistrado virá para a sua mesa e aqui ele vai acessar as minutas feitas pelos assessores. Temos aqui no campo despachos e no campo decisão e também no campo sentenças. No processo que nós fizemos o teste, foi uma decisão de declínio de competência, então o magistrado clicará sobre o número de pendências no campo decisão e será remitido à página de conclusões. Observe que o número de pendências é 3 na mesa de trabalho do magistrado, mas na lista exibida na página de conclusões existem 8. Isso porque só aparecem para análise do magistrado as pendências finalizadas pela assessoria. As outras 5, portanto, ainda estão em análise pelos assessores. No caso do processo teste, porém, já foi feita a remessa para o magistrado e aguarda sua apreciação. Para o magistrado analisar e assinar a decisão, basta clicar sobre o número do CPF do assessor ou mesmo o número do processo. Ele terá acesso ao que foi despachado e, estando tudo correto, é só clicar no botão assinar a partir de seu token e pronto. Existem outras possibilidades também, como postergar a assinatura, alterar, descartar ou devolver. No botão voltar, o magistrado apenas volta à página anterior. Como exemplo de outra ação, clicamos em devolver. O magistrado, então, é remetido à página de devolução, onde deve especificar o motivo da devolução, clicar em salvar e pronto. O processo será então devolvido ao assessor para melhor analisar o processo. Fim do tutorial.